Veja os momentos mais chibatas da 30ª rodada do Brasileirão. Ganhe dinheiro se divertindo com os jogos da Cool One, a melhor plataforma de jogos online do momento. São jogos de fácil jogabilidade e com pagamentos rápidos. Na Cool One você também encontra diversos jogos ao vivo para você conquistar uma renda extra fazendo o que mais gosta. Faça logo o seu cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito e comece a lucrar agora mesmo. Na Cool One é jogar e ganhar. Tô dizendo, João, que eu não aguento mais ver jogo de time chibata. Se acalme que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Já tô pedindo arrego. Pois eu me divirto com esses malassombro. E nesse jogo entre Juventude e Corinthians foi um show de infecção pelo novo Pereira Vírus. E a bisonhada saiu cara porque o Juventude empatou com o Oscar Ruiz. Mostra de novo, João, porque foi ligeiro e o povo nem viu direito. Raul Gustavo deu um passe perfeito pro adversário. Ah, infeliz. Aí logo depois o que acontece? O Juventude retribui a gentileza. E o timão também não desperdiça com Yuri Alberto. Golaço. Esse aqui foi curioso, João. O caba do Juventude entregou pro do Corinthians. Só que ele se atrapalhou mais do que Matuto tirando mulher pra dançar. E quem faz o gol é mundo bita. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. É pita, lesado. Mas o que diz é bita? É proibido? Vixe Maria, deixa de ser bruto. Rapaz, não tem jeito, não. Davidson desaprendeu mesmo a fazer gol. Venta a venta com o goleiro. Que pegou como um bode. O Zorubu até hoje chora. Não foi nem pelo título perdido. Foi pôr tecido com um gol de Davidson. Ei, laiá. E aqui o goleirão do Cuiabá bateu roupa, João. E deu um empate pro Bragantino. Que depois virou e ganhou o jogo. Agora aqui foi uma zica danada do dragão. Zagueirão desviou a bola, tirou do companheiro e foi direto pra cano botar pra rede. Foi uma jogada ensaiada ao contrário. Depois de uma ruma de chutão pra cima, uma pisada no rabo do gato. Mas o furacão desperdiça contra o Fortaleza. E esse gol perdido dá gota, Chico. É pôdeu o nome dele. Engraçado foi o pulinho de Pedro depois do chute de Arrascaeta. E esse é o gol mais estrambólico da vida dele. Bizonhice foi da defesa do Santos nesse lance contra o Galo. E a bola chega em quem? No vingador mais forte. Mas o vingador mais forte sou eu. Existe frango de pênalti? Você pode escolher frango ou peru. E tem mais pereirada? Tem sim, senhor. Igor Vinícius entrega tapioca com ovo. E o coelho agradece a bizonhada e faz um golaço de fora de área. O América também tem uma rascaeta, João. Vixe, cagado e cuspido. Agora se liga no lance mais curioso da rodada todinha. Que tiro de meta chibata foi esse? Só que aí ele disse, agora vai. Sem condições, Chico. E o coitado ficou mais constrangido que padre em boate. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se cadastre na Kuan. E tenha diversos jogos para jogar à vontade e ganhar uma renda extra. Link na descrição.